Eu sei que a gente não escolhe quem amar Mas pode escolher se afastar De quem não presta Eu te dei todo o meu amor para você cuidar Mas você decidiu me enganar Outra pessoa Você me traiu de graça E o que eu fiz pra merecer Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Amor dividido pro meu coração não serve Oh, 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 oh Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair, você soube fazer Não pensou em mim, só pensou em você Me esquece, quem trai não me merece Na hora de trair, você soube fazer Não pensou em mim, só pensou em você Me esquece, quem trai não me merece Amor dividido pro meu coração não serve Amor dividido pro meu coração não serve Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber e curtir e faria Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber e curtir e faria E se a mulher for me ligar, meu amigo, tudo que eu vou chamar E se a mulher for me ligar, meu amigo, tudo que eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor, ele vai te ligar, me entenda por favor E se a mulher for me ligar, me entenda por favor Grava aí, Jardim! Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber e curtir e faria Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber e curtir e faria E se a mulher for me ligar, meu amigo, tudo que eu vou chamar E se a mulher for me ligar, meu amigo, tudo que eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor, ele vai te ligar, me entenda por favor Não briga não briga não amor, não briga não briga não amor, ele vai te ligar, me entenda por favor E se a mulher for me ligar, me entenda por favor Valeu meu amigo turco, rapaz, gostei, gostei dessa explicação, viu Você só precisa rolar a mulher E se a mulher for me ligar, me entenda por favor E se a mulher for me ligar, me entenda por favor E se a mulher for me ligar, me entenda por favor O da balança e você não consegue mais parar O da balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar, quer tomar Tem cuidado, tu mexe sem parar O da balança e você não consegue mais parar Dá valor se você não consegue controlar Você que adorou o pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilou Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um mal ladrão Você que adorou o pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilou Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um mal ladrão Toma, tu já parou pra pensar Quem é automático quando tu mexe sem para Luta balança e você não consegue mais parar Luta balança e você não consegue controlar Toma, tu já parou pra pensar É automático quando tu mexe sem para Luta balança e você não consegue mais parar Luta balança e você não consegue controlar Luta balança e você não consegue mais parar Quando você se der conta E eu não volto mais Vai conhecer a face da solidão Vai perceber que errou e a culpa Vai tirar sua paz Vai doer no coração Vai me buscar novamente E eu vou dizer que não Que o nosso tempo passou o que já era E não volto mais Foi errada essa paixão E pra fim de conversa eu não vou mais falar Deixa o tempo passar que ele vai responder Se a gente não tá bem isso faz mal pros dois Se ficar pra depois pode não resolver E pra fim de conversa eu não vou mais falar Deixa o tempo passar que ele vai responder Se a gente não tá bem isso faz mal pros dois Se ficar pra depois pode não resolver Quando você se der conta Que eu não volto mais Vai conhecer a face da solidão Vai perceber que errou e a culpa Vai tirar sua paz Vai doer no coração Vai me buscar novamente E eu vou dizer que não Que o nosso tempo passou, que já era Que eu não volto mais Foi errada essa paixão E pra vida em conversa eu não vou mais falar Deixa o tempo passar que ele vai responder Se a gente não tá bem, isso faz mal pros dois Se fica pra depois, pode não resolver E pra fim de conversa eu não vou mais falar Deixa o tempo passar que ele vai responder Se a gente não tá bem, isso faz mal pros dois Se fica pra depois, pode não resolver Dinê vai com peixe O esporte vai Brasil, patrocinador oficial Do Vila, por que só? Vindo recordes O burgui do caraco E pega o mix com o Vila Grava aí, Jorginho Atualiza em a mix Ela solteira, mas tá carenta e refumada Ela vem em teto do palhão Mas ela joga o bumbum Coração de gelo, mas rabo é que carinha de peito Mas em nossa equação se apaixona por homem nenhum Olha a tendaria dela Muito gostosinha dela Eu vou até do Nefão Mas olha a tendaria dela Gostosinha dela Eu vou até do Nefão Pra rabar dela Olha a tendaria dela Muito gostosinha dela Eu vou até do Nefão Pra rabar dela Vai, 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 de nele vai com o peixe O esporte vai trazer o patrocinado oficial Vindo o recorde, o burri do carvaco Ela tá solteira, mas tá carente E refugada, novinha, ente No bailão, ela joga o bubu Coração de gelo, mas lá vem que carinha de peito Mas inocente, não se apaixona por homem nenhum Olha ali na diada, muito grande Mas olha a sentadinha dela, muito gostosinha dela Eu vou até bater palma Pra rapa dela, olha a sentadinha dela Muito gostosinha dela, eu vou até bater palma Pra rapa dela Assis.com Flexerê Dona do Sul Caminhão de ouro, dentro do costeiro Caminhão telemoso Do atragé somando vale Alô meu amigo Diego Souza Guardada Nova Mova em representações, com o barco Davi dos povos Tô de sor e trair O baré não faz nervosinho O fetiche dela vou satisfazer Na minha caminhoneta a gente vai fazer Um motel improvisado, os bancos barinhados O ar tá congelando e a gente suando O fetiche dela vou satisfazer Na minha caminhoneta a gente vai fazer Um motel improvisado, os bancos barinhados O ar tá congelando e a gente se amando Se eu dou uma mordidinha, ela diz que dói Se eu dou uma lampidinha, ela pede mais Se eu dou uma tapinha, ela quer tapão O motel de luxo dela é o meu carro Se eu dou uma mordidinha, ela diz que dói Se eu dou uma lampidinha, ela pede mais Se eu dou uma tapinha, ela quer tapão O passatempo dela é o meu carro O fetiche dela vou satisfazer Na minha caminhoneta a gente vai fazer Um motel improvisado, os bancos barinhados O ar tá congelando e a gente suando O fetiche dela vou satisfazer Na minha caminhoneta a gente vai fazer Um motel improvisado, os bancos barinhados O ar tá congelando e a gente suando Se eu dou uma mordidinha, ela diz que dói Se eu dou uma lampidinha, ela pede mais Se eu dou uma tapinha, ela quer tapão O motel de luxo dela é o meu carro Se eu dou uma mordidinha, ela diz que dói Se eu dou uma lampidinha, ela pede mais Se eu dou uma tapinha, ela quer tapão O passatempo dela é o meu carro Se eu dou uma tapinha, ela quer tapão Música Não sou de falar, sou de fazer Conta a nuva, tá ali antes de me conhecer Segura essa onda aí bebê Na cama é que bate esse papo de prazer Uma louca pirada que fatura de rabá Não me desafia, tu vai levar colocada Ela virando o olho e o vinho só Botando, botando, botando Uma bateria forte, uma bateria da sua vida Grava aí, Jorge, uma bateria Não sou de falar, não sou de fazer Conta por vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de fazer Uma aluga pirada que fatura de rapaz Não me desafia, tu vai levar com o meu caso Grava, Jorge! Ela virando o gordinho e eu só Vai sentando ela pedindo, bota, bota e eu só Vai sentando ela pedindo, bota, bota e eu só Botando, botando, botando Botando, botando, botando Botando, botando, botando Botando, botando, botando Atualiza, Iago Bix Alô, meu amigo Diego Souza, parada nova Nobre, representações, com bacana A vida, os doblos Conheçou de trás O paletão forte, nervosinho Segura essa pancada, flexetes Ele, desce e cometa A bateria forte Já que a gente chegou no ponto No ponto final E você disse que não sente mais nada Vou respeitar a sua decisão Só não venha me pedir pra não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Já que você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, meu amor de Deus Vai devagar com chupas e voada Porque meu coração ainda é cedo Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra faltar a porrada Deixa ele desumbrar Segura essa pancada, flexetes O baquilo, viola Já que a gente chegou no ponto No ponto final E você disse que não sente mais nada Vou respeitar a sua decisão Só não venha me pedir pra não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Já que você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, meu amor de Deus Vai devagar com chupas e voada Porque meu coração ainda é cedo Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra faltar a porrada Deixa ele se superar Ah, uou, uou, uou... ... Meu amigo Rogério, baratão do Vaquês do Ico Garganta do Vaquim, Assis.com, Vitor Recordes O de C10, Dourado Sul, Esporte Peste Brasil Vamos ver só A vai viver como se fosse a última vez Vai dar um recute bebê pra provar pro seu reis Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ele fez Gelou de coco lá no copo, o uísque foi na mente Só não perde o foco pra ficar no beijo E quando joga lindo assim, consequente Sabe mesmo o que tu causa em mim, inconsciente Eu quero ver você sentado Ficar me olhando e chamando, vou cuidar Ficar me olhando e eu vou te voando Vou te voando e olha com essa cara pra saber Eu quero ver você sentado Ficar me olhando e chamando, vou cuidar Ficar me olhando e eu vou te voando Vou te voando e vem olha com essa cara Ela quer saber se tá gostando Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar um recute bebê pra provar pro seu reis Meu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez Gelou de coco lá no copo, o uísque foi pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga lindo assim, consequente Sabe mesmo o que tu causa em mim, inconsciente Eu quero ver você sentado Ficar me olhando e chamando, vou cuidar Ficar me olhando e eu vou empurrando Eu vou empurrando e olha com essa cara pra saber Eu quero ver você sentado Ficar me olhando e chamando, vou cuidar Ficar me olhando e eu vou empurrando Eu vou empurrando e vem olha com essa cara pra saber Eu quero ver você sentado Ficar me olhando e chamando, vou cuidar Ficar me olhando e eu vou empurrando Eu vou empurrando e vem olha com essa cara pra saber Se eu tô gostando Racismo do corpo Raqueiro final Vou dizer Deus Atualismo Acentou do barco Mangi do cavalo Carreta do bote Meu amigo rejeiro Feliz Feliz Aniquirão E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boa na memória Você foi importante mais na minha vida Não quero te odiar vendo suas obras, publicações Eu ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boa na minha memória Você foi importante mais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Eu ainda não te surpreendem Eu ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Música Música MAPAGACERA Hoje eu vou beber a noite inteira Eu vou pegar meu paredão Sinto o som dessa pressão A galera quer beber Toma todas amanhecer Toma todas amanhecer Toma todas amanhecer E no outro dia Começa de novo MAPAGACERA Hoje eu vou beber a noite inteira MAPAGACERA Hoje eu vou cair na penteira Pega meu paredão Sinto o som dessa pressão A galera quer beber Toma todas amanhecer Toma todas amanhecer Toma todas amanhecer E no outro dia Começa de novo MAPAGACERA MAPAGACERA Hoje eu vou beber a noite inteira MAPAGACERA MAPAGACERA Hoje eu vou cair na penteira MAPAGACERA 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 O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo e você me abraça Água de chuva em nós E quando o clima está quente Quando falo baixo você grita, a gente brinca, mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto, 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 tanto Um desejo eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu, todinho o seu Seu coraçãozinho é meu, todinho o meu O que une a gente não separa Eu sou o fogo e você me abraza, água de chuva em nós E quando o clima está quente, quando falo baixo você grita A gente brinca, mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu, todinho o seu Seu coraçãozinho é meu, todinho o meu Seu coraçãozinho é meu, te honra no meu O burrito pra lá Que fique bem claro Nem todo passado passa Nem toda saudade estará Nem toda carência morre Toda história tem alguém Que a gente nunca esquece Eu sou a pessoa que seu coração Nunca aperta o telete Pode gastar sua boca Numa farra louca Pegando geral Mas eu sei que eu sou Sua saudade oficial Pode tirar sua roupa Fingir sentimento na hora do grau Mas eu sei que eu sou Sua saudade oficial Lá enxergo sua Que bancada de amor receba E o seu titular já era Que fique bem claro Nem todo passado passa Nem toda saudade estará Nem toda carência morre Toda história tem alguém Que a gente nunca esquece Eu sou a pessoa que seu coração Nunca aperta o telete Pode gastar sua boca Numa farra louca Pegando geral Mas eu sei que eu sou Sua saudade oficial Lá enxergo sua Que bancada de amor receba E o seu titular já era É o seu titular já era É mais uma música Lá enxergo sua Lá enxergo sua Lá enxergo sua Lá enxergo sua Olha que cheguei na cidade De chapéu e bota De quatro por quatro Saí pra dar uma volta Avistei uma morena De cabelo comprido Aí o raqueiro perdeu o juízo O negaveta Vou te apresentar Minha pegada bruta O meu reino de amar Já vou mandar logo o papo Tu vai cavagar Sem andar de cavalo Tu vai conhecer A pegada do boy do sertão Senta, 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 senta No vaqueiro malvadão Senta, 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 senta No vaqueiro malvadão Tu vai conhecer A pegada do boy do sertão Senta, 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 senta No vaqueiro malvadão Senta, 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 senta No vaqueiro malvadão Eu vou te avançar Em cima do meu colchão Vai cavalgando, vai Vai cavalgando, vai Vai cavalgando, vai Marcelinha do papai Vai cavalgando, vai Vai cavalgando, vai Vai cavalgando, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha que eu cheguei na cidade de chapéu e volta De pato pro pato, saí pra dar uma volta Vistei uma morena de cabelo comprido Aí o vaqueiro perdeu o juízo Negra, vem cá, vou te apresentar Minha pregada bruta, o meu jeito de amar Já vou mandar logo o papo Tu vai cavagar sem andar de cavalo Tu vai conhecer a pegada do boy do sertão Senta, 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 senta no vaqueiro malvadão Senta, 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 senta no vaqueiro malvadão Tu vai conhecer a pegada do boy do sertão Senta, 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 senta no vaqueiro malvadão Senta, 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 senta no vaqueiro malvadão Eu vou te amansar em cima do meu colchão Vai cavalgando, vai, vai cavalgando, vai Vai cavalgando na zelinha do papel Vai cavalgando, vai Vai cavalgando, vai Vai cavalgando, vai, 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 vai Grava, Jardim, pra machucar Pra machucar não, pra arrebentar com seu coração Onde é que você tá? Por que não me atende? E nem responde minhas mensagens de socorro Errei, a gente discutiu, mas nada justifica O amor é sempre bem maior do que qualquer intriga E me ajuda, me desculpa Eu vou com saudade de beijar sua boca E de tirar sua roupa Na boca, você tá me obrigando a ficar, se eu tenho a força Eu tô com saudade de beijar sua boca E de tirar sua roupa Na boca, você tá me obrigando a ficar, se eu tenho a força Na boca, você tá me obrigando a ficar, se eu tenho a força Na boca, você tá me obrigando a ficar, se eu tenho a força Eu tô com saudade de beijar sua boca E de tirar sua roupa Na boca, você tá me obrigando a ficar, se eu tenho a força Eu tô com saudade de beijar sua boca Na boca, você tá me obrigando a ficar, se eu tenho a força Eu tô com saudade de beijar sua boca E de tirar sua roupa Na boca, você tá me obrigando a ficar, se eu tenho a força Oh, o donadão voltou Agora voltou com a força Alô, você me, alô, Guilherme Alô, pode ir, eu vencer Agora tu estoura, Salaí Solteira Força É sucesso do bater Jota Gerson Alô, meu alô, o caminhão foi pressor Campo de Ferro Oh, dama da noite Eu tô chegando Quando for cinco da manhã A gente tá na cama amando Eu vou Eu vou Pro cabaré eu vou Eu vou, eu vou Pro cabaré eu venho Outra mata-noite Eu tô chegando Quando for cinco da manhã A gente tá na cama, mano Outra mata-noite Eu tô chegando Quando for cinco da manhã A gente tá na cama, mano Dava aí, Jordi O vaqueiro Avisa que o vaqueiro tá soltinho Que vai ter revumada Que vai ter desmantelho Eu quero uma olhada Desapegada, dançando no pole e desce Um amor indecente Avisa que o vaqueiro tá soltinho Que vai ter revumada Que vai ter desmantelho Eu quero uma mulher desapegada Dançando no pole e desce Um amor indecente Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Pro cabaré eu vou Eu vou, eu vou Pro cabaré eu vou Oh, dama da noite Eu tô chegando Quando for cinco da manhã A gente tá na cama, mano Oh, dama da noite Eu tô chegando Quando for cinco da manhã A gente tá na cama, mano A gente tá na cama, mano Oh, dama da noite Eu tô chegando Que vai ter desmantelho Eu tô chegando Eu tô chegando Que vai ter desmantelho A gente tá na cama, mano Eu tô chegando Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta, machuca, maltrata Lugar a saudade que mata ou se mata Se tinha que ser assim, vou ter que superar O destino que une é o mesmo que separa A gente tava certo, não tinha tempo pra brigas O nosso amor cresceu muito, não merecia despedidas Mas você se foi, sem olhar pra trás Deixando um vazio de rumo a Deus E nunca mais Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta, machuca, maltrata Lugar a saudade que mata Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta, machuca, maltrata Lugar a saudade que mata ou se mata Se tinha que ser assim, vou ter que superar O destino que une é o mesmo que separa A gente tava certo, não tinha tempo pra brigas O nosso amor cresceu muito, não merecia despedidas Mas você se foi, sem olhar pra trás Deixando um vazio de rumo a Deus E nunca mais Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta, machuca, maltrata Lugar a saudade que mata Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta, machuca, maltrata Lugar a saudade que mata Ou se mata Tem que acabar essa noite 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 Agora o teu pai não me aceita em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar o rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco E não importa o que é saudade E não importa o que diga Eu não vou voltar A Deus por toda a sua vida Eu vou pro dedicar Agora eu tô solteiro Agora eu tô solteiro Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra tudo Eu tô solteiro O meu amigo Divaldo O meu amigo Divaldo Eu vou meter o louco E não importa o que diga Eu não vou voltar Pra Deus por toda a sua vida Eu vou pro dedicar Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra tudo Vem cá para essa noite 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 Ô, velha forte E não tá caixada, caranguejo, do lado do chão O Sporting Brasil, Jogê Sul Paredinha do mar Caminhão, telegrama Carreta do bote Vem cá para duas pessoas O cabelo de ferro Bruncele do pato Com o marcado Grava aí, Jogê Com o marcado Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sentendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena Se a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos Depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Não quero estar aqui de novo Na começo e tudo Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sentendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena Se a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos Depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Não dá que um beijo Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Ou 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 Eu nunca direi de embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapa no painel do carro E quem nunca roubou essa cidade E quando viu tava na porta De quem mais tinha saudade Esse fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela, fiz besteira E hoje, só tinha uma mensagem dela Dizendo, cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida, mas se liga Se tá ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se tá ruim com esse doido aí Cê nem pensa, nem grita Até a próxima vida, mas se liga Se tá ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se deu ruim com esse doido aí Cê nem pensa, nem grita Me liga Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida E nunca diria embriagado E quando tocou aquela moda Deu três, tapa no painel do carro E quem joga roubou essa cidade E quando viu tava na porta De quem mais tinha saudade Esse fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela, fiz besteira E hoje, só tinha uma mensagem dela Dizendo, cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar Você vai ter que nascer depois Até a próxima vida, mas se liga Se tá ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se tá ruim com esse doido aí Cê nem pensa, nem grita Até a próxima vida, mas se liga Se tá ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se deu ruim com esse doido aí Cê nem pensa, nem grita Me liga Tô na torcida pra ser topista da sua vida Segura essa proposta aí, Raquel Aumenta o som, Jardim Sassá, veículos, pós-ferro Calma, proteção, veículo lá Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje Beijinho na boca Puxa um de cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama mais Beijinho na boca Puxa um de cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama mais Não me larga na mão Falou mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje Beijinho na boca Puxa um de cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama mais não me larga Beijinho na boca Puxa um de cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama mais não me larga Fala que não me ama mais não me ama mais nem me la Intro Churra fina no terreiro Cheiro de café clado Com moço eu gosto mesmo é na vida do mato E vejo estragem de vaqueiro Com moço eu gosto mesmo é na vida do gado Agora olha pro céu meu farão da lua Já tô imaginando você toda nua Se for amor Vai jogar fora o preconceito e se for amor Vai me querer de todo rei Vem morar no meu cantinho, no meu rachim, no meio do mato Vem passear comigo em cima do cavalo vai Vem morar no meu cantinho, no meu rachim, no meio do mato Fazer amor da rei, do rei do ronco, do viagem Churra fina no terreiro Cheiro de café clado Com moço eu gosto mesmo é na vida do mato Eu vejo os trajes de vaqueiro Eu montei meu calado, pai Ô moça, eu gosto mesmo É da vida do gado Adoro olhar pro céu, ver o clarão da lua Já tô imaginando ver se toda lua Se for amor Vai jogar fora o preconceito E se for amor Vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho, no meu ranchinho, no meio do mato E passear comigo em cima do cavalo, pai E vem morar no meu cantinho, no meu ranchinho, no meio do mato Fazer amor da rede ouvindo o ronco do jato Agora eu chamo ele, Assis.com O Patrão Rogério R. Plegui O esporte é Brasil com Riona Lourdes CD atualiza o pen drive, Lourdes CD Olha que eu vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo Tasmania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer Olha que eu vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo Tasmania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer o pen drive Patrão do quino do feijão verde Olha que eu vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo Tasmania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer Olha que eu vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo Tasmania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer Olha que eu brotar na treta novinha, pega a visão Primeiro tu é bola, depois de dar no pé Primeiro tu é bola, depois de dar no pé Primeiro tu é bola, depois de dar no pé Primeiro tu é bola, depois de dar no pé Alô meu amigo Diego Sou, namorada nova Nobre representações com o Maquê Davi dos Módulos Tony Sou de Tag O Paredão Fácil Negosim Jerseleira, namorada nova Eli, terse cornetas Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante Vem linda comigo, manda tirar você o sonho Insignificante Termina comigo, manda tirar você o sonho Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo, manda tirar você o sonho Que não é pra mim, manda tirar você o sonho Que não é pra mim, manda tirar você o sonho Que não é pra mim, manda tirar você o sonho Tô sentindo que não é pra mim, manda tirar você o sonho Termina comigo, manda tirar você o sonho Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo, manda tirar você o sonho Tô sentindo que não é pra mim, manda tirar você o sonho Tô sentindo que não é pra mim, manda tirar você o sonho Tô sentindo que não é pra mim, manda tirar você o sonho Tô sentindo que não é pra mim, manda tirar você o sonho Tô sentindo que não é pra mim, manda tirar você o sonho Tô sentindo que não é pra mim, manda tirar você o sonho Tô sentindo que não é pra mim, manda tirar você o sonho É a mão do barco Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Não tá nem aí 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 E aí Né Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.